Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bor passando com mais uma super top dica, rápido, fácil, prática, de muita economia. Vamos a nossa receitinha? Para estar dando início em nossa receita, eu que tenho aqui nessa bacia 3,5 litros de água em temperatura ambiente, tá? A água que eu peguei ali da torneira mesmo. Nessa água eu vou vir juntando 3 colheres bem cheias de bicarbonato. A colher que eu estou utilizando é essa daqui, colher de sopa, tá gente? Para vocês não se perderem. E vou juntar também, aqui eu tenho esses copos de 200ml, copo descartável, para facilitar para todo mundo, quem aí não tem balança, não tem como pesar. Aí é só colocar um copo cheio desse aqui, de açúcar. A açúcar que eu estou utilizando é o açúcar comum mesmo, tá? Não tem esse copo, não tem balança, 10 colheres dessa daqui, gente. Aí eu vou mexer tudo aqui muito bem, para que tudo venha a se misturar e se agregar, tá? É muito importante a gente mexer tudo até que dissolva do fundo da bacia. O bicarbonato ele vai entrar aqui para potencializar, o açúcar vai formar uma glicerina e vai deixar a nossa receita super potente. Aí aqui, gente, já mexemos, já não tem mais nada, tá vendo? Lá no fundo, nem açúcar, nem bicarbonato. A gente vai estar reservando essa mistura agora e vamos para o próximo passo. E aqui eu tenho um litro do suco da folha do mamão, tá, gente? Eu peguei duas folhas de mamão média, bati no liquidificador, coei na peneira ou pode ser num paninho também, e passei aqui para essa vasilhinha, tem um litro aqui. Eu vou estar levando ao fogo esse suco da folha do mamão e vou estar deixando ferver. Assim que começar a levantar a fervura, que estiver bem quente, a gente desliga, tá bom? E eu vou levar lá e enquanto ferve a gente vai estar dando continuidade aqui na bancada. Voltei aqui, gente, com vocês. Vocês podem perceber, eu estou com meus equipamentos aqui, minha luva, máscara, tá? Usa tudo, usa EPI certinho aí, tá, gente? Vou vir adicionando aqui, eu tenho 200 ml de óleo. Óleo que eu estou utilizando é óleo novo, tá? Você pode utilizar óleo usado desde que seja um óleo sem procedência de gordura animal, gente. É óleo que fritou carne, fritou linguiça, fritou qualquer coisa que seja de origem animal. Não dá certo, tá? Vai ficar gelatinoso. Pode ser um óleo usado, que nem eu falei para vocês, livre de gordura animal ou um óleo novo. Aqui eu vou estar utilizando 200 ml de óleo novo. Nessa vasilha aqui, eu tenho 3 colheres de soda. Coloquei essa colher aqui, gente, ó. A mesma que eu utilizei para botar o bicarbonato e o açúcar, colher de sopa. Que é o equivalente a mais ou menos 60 gramas, gente. Soda 96 a 99%, tá? Pode ser a soda que você tiver na sua casa, soda em escama, diluído em 100 ml de água. Está até quente ainda, tá? Eu diluí, você dilui no lugar longe, gente, aberto, tá? Faz no lugar aberto. E deixa eu estar mostrando aqui para vocês. Gente, eu tenho balança para poder pesar, tá vendo? Eu tenho balança aqui em casa. Mas tem muita gente que não tem. Então, por que eu estou falando assim, 3 colheres? Porque quem não tiver balança, vai fazer a sua receita do mesmo jeito, tá? 3 colheres dessa. Aí eu vou vir juntando a minha soda aqui, juntamente com o meu óleo. E mexendo, gente. Faz aí, meus amores, no lugar arejado, tá? Como eu falei com vocês. Soda a gente tem que ter bastante cuidado. Aí eu vou mexer tudo muito bem aqui, gente. Até que fique homogêneo, tá? Quero estar fazendo essa receita com vocês aí, passo a passo. Para que vocês possam estar fazendo a sua e dar super certo também, igualmente a minha, tá, gente? Vou só acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito grande, tá? Aqui, gente, já mexi muito bem. Já está bem misturado aqui o nosso óleo, juntamente com a nossa soda. Aí eu vou vir juntando agora 200 ml de álcool. Estou utilizando esse copo descartável também, tá, gente? Sempre utilizando ele para ajudar vocês aí nas medidas, tá? O álcool que eu estou utilizando, gente, é o etanol. Se você não tiver o etanol, pode ser o álcool de uso doméstico acima de 70%, tá, gente? Abaixo não vai dar certo. Álcool acima de 70%. E aqui a gente vai mexer agora, para misturar tudo muito bem. Aí ele tem dois pontos. Você pode estar deixando ele no ponto de vela ou aquele ponto de passa, tá, gente? Qualquer um dos dois dá super certo. E hoje a gente está fazendo um maravilhoso detergente da folha do mamão, gente. Detergente aí super potente, brilho alumínio. E vocês podem notar, gente, que já está mudando de cor, tá vendo? Já está escurecendo lá, ó. Mas é assim mesmo. Ele está dando o ponto de sabonificação. Como o meu óleo não estava morno, estava em temperatura ambiente, ele vai demorar um pouquinho, tá? Mas não tem problema. Eu vou ficar mexendo aqui e quando der o ponto de vela eu mostro a vocês. Gente, voltei aqui com vocês. Mexi bastante, tá? Aqui, mexi mais de 10 minutos porque eu não tinha mornado o óleo e por conta que na minha cidade está muito frio e chovendo. Aí demorou bastante a dar o ponto. Mas o que vocês fazem na casa de vocês? Aconselho vocês a mornar o óleo. Morna o seu óleo a temperatura de mamadeira de neném. Não é fervendo, não, tá, gente? É só uma mornada. Aqui ele já está quase virando pasta, ó. Ó, ele já sabonificou, gente, ó. Quando ele não cai mais. Ó, não cai mais a colher. Aí pode ser ou esse ponto assim ou você pode terminar de deixar de virar uma pasta. Aqui, para mim, eu já vou estar dando continuidade, tá? Não vou deixar ele virar uma pasta durona, não. Eu estou aqui com aquele suco da folha do mamão que a gente colocou para ferver, gente. Aí eu vou vir adicionando aqui aos poucos. Está muito quente, tá? E vou vir mexendo aqui para que torne a ficar líquido. Só você ir colocando e mexendo, gente. Eu acho que não vai caber tudo aqui, mas não tem problema. Depois que eu dissolver, eu passo para outra vasilha, tá? Uma vasilha maior. A gente mexe muito bem aqui, tá? É só por conta que a gente coloca água bem quente para dissolver tudo aqui, ó. Não talhou, gente. Não separou, tá vendo? Só fazer o passo a passo aí que dá super certo, tá? Aí, gente, eu passei para essa vasilha aqui que é maior e já adicionei o restante aqui, ó, do nosso suco da folha do mamão, tá? E olha como está espumando, gente. Sabonificou. Deu super certo, tá, meus amores? Ó. A gente vai estar dando continuidade agora. Aqui voltei, gente, com aquela bacia que a gente tinha colocado o açúcar e o bicarbonato, tá? Aí a gente vai vir despejando aqui, ó. Despejando, gente, mexendo, tá? Para que venha tudo se misturar e se agregar, tá? Aí você vai colocando aos poucos, assim, ó. E misturando. Aí aqui você dá uma boa mexida agora. Aí vou mexer, gente, tudo muito bem aqui para que venha se misturar tudo, tá? É muito importante para que possa dar tudo certo. Mas olha como está espumando, gente, o nosso detergente da folha do mamão. Está muito espumante, gente. Eu vou estar pegando uma vasilhinha ali para estar mostrando vocês, tá? E eu voltei aqui, gente, para mostrar a vocês a consistência. Ele está bastante espumante, tá, gente? Porque eu mexi bastante para misturar aquela mistura que a gente fez da soda na água, tá? E olha, ele está quente ainda. Mas olha a consistência dele já. Aí eu vou estar deixando ele descansar aqui por aproximadamente oito horas. E depois eu volto para poder estar mostrando vocês, tá? como foi que ficou o nosso detergente da folha do mamão, ó. Mas olha que lindeza que ele já está. Oi, gente. Voltei com vocês aqui depois de algumas horas para poder estar mostrando a vocês que maravilha que ficou o nosso detergente da folha de mamão. Olha, gente, parece um mel. Que lindeza que está. Estou apaixonada por essa receita. muito econômica, rápida, fácil e prática. E muito fácil de fazer. Vocês podem notar que não deu baba, não talhou, não separou. É só a gente fazer o passo a passo igual eu ensinei para vocês. Que qualquer pessoa que nunca fez um sabão líquido ou um detergente vai dar certo. Só seguir o passo a passo. E eu vou vir embalando com vocês. Estou com essas garrafinhas aqui de detergente. Certifique-se que elas estão bem limpinhas para não estragar o seu detergente da folha de mamão. E vou vir adicionando aqui. Esse detergente está com pH maravilhoso. Tá, meus amores? Assim que você terminou de fazer, já pode utilizar. E se você já gostou dessa dica, não se esquece de compartilhar com outras pessoas. para que todos possam fazer esse detergente brilho alumínio muito lindo da folha de mamão. E nos rendeu 4,5 litros de um poderoso detergente brilho alumínio super potente com ingredientes que você tem na sua casa. E vou estar fazendo o teste de espuma com vocês. Tenho aqui a minha buchinha sem nada. vocês estão vendo, gente, ó. E sobrou um pouco do meu detergente ali na bacia. Vou vir adicionando água e fazendo o teste para vocês verem o quanto, gente, o nosso detergente caseiro é super potente e uma explosão de espuma. Olha o caimento dele na bocha, gente. E olha quanta espuma ele faz. Diz aí se isso vale ou não vale o seu like. E essa foi mais uma dica aqui do canal Receitas da Bó. Espero que vocês tenham gostado. Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus estejam entrando em cada lá, em cada família. Fiquem todos com Deus.